Mãe! Mãe! Olha só! A Caminha me ensinou a perguntar errado! Max, ela falou que era voz de peito! Que isso? É verdade isso, Caminha? Ensinou voz de peito! Não, gente, pelo amor de Deus, vocês vão falar de acreditar nessa mulher. Eu ensinei pra ela Belt Contemporâneo Sub-Registro Certi... Falou que Belt era voz de peito, merece sabe o quê? Tá pra cara! Tá pensando o quê? Que vai ensinar os outros errado que os outros vai acreditar em você! Você tá muito doido, entendeu? Aqui, ó! Mas eu aprendi com a fono de óleo, caramba! Essa fono... tava errada!